Se hoje nós fazemos notas, é porque só ganha quem joga Vagabundo que fica na bota, quando chega na hora pipoca Se hoje nós fazemos notas, é porque só ganha quem joga Vagabundo que fica na bota, quando chega na hora pipoca Nunca compôs uma música, fala na net mas nunca faz Sabe que se encostar o dedo é sem estilo na cara E por isso dá uma de hater, mas sempre dá o play Uma, duas vezes, vinte vezes que eu sei Paga de que é brabo, de que é assim que nada tem Mas eu tô ligado que essa sua hype é fake Eu tô dez anos se fodendo nessa porra, cês não vem pra gato Sabe que é rombo, ela que não soma, ainda vive reclamando Que seu trap não funciona, mas esse filha da puta que já tem até de bom Dragon Busta fazendo essa puta, no trap ou no funk, passa na visão Troca na cara, sem flow de chinês, tapa no beat do FH3 Dragon Busta fazendo essa puta, no trap ou no funk, passa na visão Troca na cara, agora é nossa vez, tapa no beat do FH3 RG até o crime é o trap, lembra a cena de escuta Lama de lema ou prateada, manda e se toma no cu Hype, fake, fake, vocês são fãs Real cês nunca vão ser, vai se fuder, fã, fãs Fim firme no chão, vivendo de tudo que sempre sonhei Slat Eu piso de nec, tô de polo play, duvido de frente falar da minha game O B.O. não é VT, nem os PM da SU Elegância, o sobrenome, cês fala e tranca o cu VARACOR NETBUNCA, BUMADIS, que emigante é o subnome Cês nunca vão ser real, fake hype Vou te torrar, vou te derrubar no mundo Porque eu sou vazio e só caminho pelo escuro Aqui são notas, não tá flex, nem seguro Agora nosso ódio tá mais monstro que o teu cu Por isso que o teu hype é fake Tu paga pros outros rir mais Tu paga e fala que tu é zica nessa cena Senão mano, nós vai ter que te cobrar Se hoje nós fazemos notas É porque só ganha quem joga Vagabundo que fica na bota Quando chega na hora pipoca Se hoje nós fazemos notas É porque só ganha quem joga Vagabundo que fica na bota Quando chega na hora pipoca Vagabundo que fica na bota